Música Fala aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui em Tibagi, na região dos Campos Gerais E tô aqui num lugar bastante armo, sem sinal de celular, sem construção, sem muita confusão Música E decidi por algum acaso falar de algo completamente contrastante desse cenário Que é sobre dinheiro, sobre a matéria Eu acho que é importante, é um assunto que deve ser abordado sim Porque é um conflito que todo mundo vive Eu já vivi muito esse conflito na minha vida E já me relacionei com dinheiro de muitas formas Já me relacionei com dinheiro como se ele fosse um deus Como se fosse algo que eu deveria conquistar para obter minha felicidade E já me relacionei com dinheiro de forma aversiva Vendo ele como um inimigo, como algo perigoso, algo que eu devesse me afastar Tanto é que larguei tudo e decidi morar numa caverna E hoje eu não vejo ele nem de uma forma e nem de outra Shogun Trungpa, um dos principais mestres tibetanos responsáveis por trazer o budismo para o ocidente Chamava o dinheiro de energia verde Porque de fato é uma forma de energia É algo que representa concretamente o suor de alguém, o tempo de alguém, o trabalho de alguém Que se materializou numa nota de papel Um valor, é concreto E que pode ser trocado, que pode ser utilizado Então o dinheiro ele é pura energia E como toda forma de energia ele deve ser usado com sabedoria Durante muito tempo eu achei que o dinheiro fosse um problema O problema não é o dinheiro E até nessa viagem um dos lugares que eu decidi visitar era Auroville Que é conhecida por ser a maior cidade do mundo sem dinheiro Uma cidade que opera sem dinheiro E fui lá no sul da Índia, realmente é uma cidade com uma proposta maravilhosa Que reúne várias nações com o objetivo de ser uma cidade universal E eles de fato fazem um trabalho incrível Mas no que se refere ao dinheiro, realmente não tem dinheiro Como a gente conhece Funciona da seguinte forma Você trabalha lá pra gerar um tipo de crédito Que você vai usar pra trocar por outras coisas Então no final das contas é dinheiro Não tem como a gente fugir com as relações de troca E o dinheiro facilita muito a nossa vida Imagina se fosse como alguns séculos atrás Onde a gente ia ter que pesar um bode pra trocar por um saco de batatas Pra negociar por um saco de cebola Então o dinheiro tem sim a sua utilidade Mas ele é justamente isso Algo que foi feito pra ser usado E não pra nos usar Eu gosto de fazer como o escritor Vitor Hugo Colocar o dinheiro uma vez no ano na minha frente e dizer Você me pertence E não o oposto E eu sou livre Pra fazer com você o que eu quiser Sem abrir mão dos meus valores Sem abrir mão do que eu sou Daquilo que verdadeiramente tem valor pra mim Muito mais do que o dinheiro E lembrar sempre que o dinheiro não é um fim É apenas um meio E ocorrem problemas enormes Quando a gente confunde os meios com os fins Um fim é algo que se justifica em si só E é algo que nunca é completamente rematado Já os meios são simplesmente isso Meios para se atingir um fim E o dinheiro não pode ser o fim Ele não se justifica por si só O poder não pode ser o fim Ele não se justifica por si só Ele é um meio pra algo maior Como a justiça E essa sim Em si própria Carrega a sua razão E sempre vai poder ser mais aprimorada Como a benevolência Como o autoconhecimento Como o desenvolvimento pessoal Esses são fins E pra isso o dinheiro deve ser utilizado Ele é útil Ele é necessário É por conta de dinheiro que eu posso estar aqui hoje Com uma câmera gravando pra vocês É por conta de dinheiro que eu posso estar aqui E pra isso ele deve ser usado com parcimônia Com sabedoria O trabalho de fato dignifica o homem E pra mim é maravilhoso Ter um trabalho honesto Ter um trabalho justo E sentir isso se convertendo de fato em matéria E eu poder utilizar essa matéria Pra gerar mais benefício pra outros seres E pra mim mesmo Em contrapartida Se a gente trata o dinheiro como um fim As coisas se invertem Então hoje eu não tenho medo do dinheiro E tampouco tenho idolatria Mas tenho respeito Lembrando de que eu não resumo a matéria Mas que eu posso usar a matéria em meu favor A sabedoria oriental diz que O sábio é como a aranha E as relações mundanas A ilusão O samsara São como se fossem a teia E a mosca É como se fosse o ignorante Pra aranha Pro sábio A teia é vida Já a mosca É controlada pela matéria Fica presa na própria matéria E não tem como a gente negar a matéria Ainda que nós estejamos além da matéria Nós não nos resumamos a um corpo Porque nós possuímos um corpo Mas nós somos uma alma Nós estamos encarnados Nesse mundo de matéria Então a gente tem que aprender A lidar com a matéria Pra poder transcender a própria matéria Mas não tem como fugir disso aqui E você? Como você lida com a matéria? Como o dinheiro? O que o dinheiro representa pra você? Me conta Me conta que como você faz pra ganhar dinheiro Que isso é uma coisa que eu tenho curiosidade Sim, de fato E como você lida com tudo isso E que nós possamos sempre nos lembrar Que felicidade não é aquilo que nós temos Mas sim aquilo que nós somos Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto